E para celebrar os mil dias de gestão, o presidente Jair Bolsonaro deu início a uma série de viagens pelo Brasil. No interior da Bahia, em Teixeira de Freitas, foram entregues títulos de propriedade rural, um complexo esportivo e trechos duplicados de rodovias federais que cortam o Estado. No assentamento Rosa do Prado, 220 famílias comemoram os títulos de propriedade. Seu Davino, um dos primeiros a produzir por aqui, realiza um sonho depois de 28 anos de sol e enxada. Esse título, ele dá esse direito de você ter liberdade na sua terra, você plantar o que você quer, tomar o dinheiro no banco que você quiser, criar vaca, criar porco, criar aquilo. Você andar com suas próprias pernas sem depender de terceiros. Além do seu Davino, famílias de outros 12 assentamentos foram contempladas na cerimônia de entrega da documentação definitiva da terra. 853 títulos no total em todo o Estado. Para pessoas humildes, pessoas que só sabem viver arando com o suor do próprio rosto a sua terra. O evento também oficializou a inauguração de trechos duplicados nas BR-101 e 116. E novas obras foram anunciadas para a região. Vamos iniciar imediatamente o projeto para a duplicação da 101 aqui em Teixeira de Freitas. Também vamos trabalhar na travessia urbana da 101 em Eunápolis, em Cruz das Almas. O município baiano Teixeira de Freitas também ganhou um complexo esportivo com foco na população vulnerável. Um investimento federal de 3 milhões e 300 mil reais. A Estação Cidadania é o primeiro ginásio da região do extremo sul da Bahia, todo adaptado para crianças e pessoas com necessidades especiais. Aqui serão recebidas mais de mil pessoas para a prática de 13 modalidades olímpicas. É gratificante, presidente, a gente saber que o nosso trabalho, de cada vírgula daquela que a gente mexe numa burocracia para poder destravar um processo, a gente sabe que isso chega na ponta e faz a diferença para cada cidadão brasileiro que está muitas vezes sofrendo dificuldade.